E aí pessoal do Solo RPG e do Iron Sworn, Aço e Chamas, tudo bem com vocês? Titi na área. Dessa vez para fazer uma propaganda de algo que é muito maior do que eu, até meio tosquinho, mas vou aproveitar para dar uma dica junto. Então primeiro é falar do Me, Myself and Die, que é um show, é um programa do dublador Trevor DeVol, ele é dos Estados Unidos e tudo mais, e é em inglês. Então ele tem uma temporada número 1 que ele fez, vamos ver aqui várias partes, para mim não mentir para vocês, 22 partes dele jogando solo, com o Mythic e vários outros suplementos que ele vai explicando, Perilous Wides, várias outras coisas, Uni e tudo mais. E muito bom, o cara é uma aula, tá? E a segunda parte que em princípio vai estrear hoje, dia 21 do 9, tá? AI-5, da tarde, e ele vai jogar Iron Sworn, tá? Isso que nos importa tanto para o solo RPG quanto para o Iron Sworn, as chamas. E o ponto que eu queria trazer para vocês, além de falar que isso vai ocorrer, porque acho que todo mundo já sabe, está sendo postado, o cara é grande na comunidade, vamos dizer assim, acho que o pessoal já conhece ele, né? 3 mil inscritos e tudo mais. Mas a dica que eu queria dar é a seguinte, eu sei que nem todo mundo fala inglês, eu sei que inglês ainda não é uma realidade para a maioria das pessoas, eu também não sou fluente em inglês, meu inglês na verdade é bem pobre, mas o que acontece é o seguinte, claro, para quem não sabe nada, nada, nada de inglês, talvez essa dica não sirva, mas para quem sabe um pouquinho, consegue escutar uma ou outra palavra e entender, né? Uma ou outra palavra, essa dica já pode ajudar bastante, que é o seguinte, vou tentar usar este aqui, ó. Um vídeo dele, então você pode entrar, isso funciona só no computador, no celular, eu acho que não funciona, tá? Alguém pode talvez dar uma conferida para me ajudar nesse ponto. Então o que eu faço, tá? Eu venho aqui, normalmente as legendas estão desativadas, tá? Então dá para vir aqui nesse quadradinho, cujo símbolo é de legendas, e ativar ela, né? Então, ó, essa legenda é gerada automaticamente, ou seja, não é ele que botou aqui, ninguém botou. O próprio YouTube, o algoritmo, essas paradas aí do YouTube, vão escutando o que ele está falando e transformando isso em uma palavra escrita. Normalmente dá certo, ok? Só que tem várias palavras mais rápidas, ou nomes, ou apelidos, ou trejeitos, que passam um pouco, né? Não pega muito bem, tá? Gírias. Mas o ponto que eu queria trazer aqui, ó. Então, para quem sabe um pouco de inglês, mas não consegue ouvir e traduzir, como é o meu caso, isso aqui ajuda, na boa, 80%, tá? Mas aí tem outro ponto, é que você pode vir aqui, ó, e clicar na engrenagem, tá? E vir para o traduzir automaticamente, ele vai te jogar as linguagens que ele vai traduzir automaticamente. Obviamente, né? A gente vai vir aqui para o português. Opa! M, M, P, Q. Português. Tá? Então, a gente vai tacar aqui. Então, ele vai gerar automaticamente do inglês e vai traduzir para o português. Para quem já manja um pouquinho, já sabe que do falado para o escrito, gerado automaticamente, há uma perda. E do inglês para o português vai haver um pouco mais de perda. Então, eu calculo que, sei lá, você vai entender 60, pelo menos 60% do que ele vai dizer. 100%, óbvio que não. Acho que não chega a 90. Mas uns 70% tem como, tá? Então, colocando aqui. Tem o ponto que ele fala bem rápido, tá? Então, para quem tem um pouco de dificuldade também, pode vir aqui para a velocidade de reprodução e tacar um pouco mais devagar até você conseguir. Ó. Ó. Aqui ele está fazendo um episódio suplementar sobre o Iron Sworn. Então, ele... Esse é o nome do jogo. E aqui foi traduzido, né? Teve uma tradução. Então, aqui a gente tem que identificar algumas coisinhas, né? Então, ó. O episódio suplementar de hoje, ele vai falar sobre o Iron Sworn, o sistema de RPG que ele vai usar. Então, esse é o outro ponto, tá? Então, algumas palavras sempre é bom você ter em mente. Como, por exemplo, quando ele vai falar me, myself, and I, óbvio é o nome do programa dele e isso vai ser traduzido para o português. Vai ficar eu, eu mesmo, e não sei como eles vão traduzir die, ó. Eu, eu mesmo, e eu eles colocam, né? E, por exemplo, aqui, Iron Sworn, ele vai traduzir algumas outras palavras. Mas, no geral, dá para entender. Ainda mais se você estiver por dentro dos trejeitos e palavreado do próprio RPG e do próprio solo. Como tabelas, geradores, rolagens e coisas assim, tá? Toda essa frase que eu deixei rolando aqui, vocês podem ver que a tradução foi praticamente perfeita, tá? Só sendo um pouquinho mais chato, sendo um professor de inglês, que, né, ou alguém muito purista, para reclamar de como ficou a tradução. Deu para entender, certo? Então, a gente passou, sei lá, um minuto de vídeo e poucas palavras, então, foi o nome do show, que foi traduzido de maneira que pode nos confundir, e Iron Sworn, que às vezes fica mal encaixado na frase, tá? De resto, tá tranquilo. Claro, talvez no meio do jogo ele se anima um pouco mais, suas outras vozes, mas fica a minha dica aí, tá? Não faz milagre, não é milagroso, né? Não resolve o problema do mundo, certo? Mas eu acho que é uma aproximação interessante para quem tem um pouquinho de noção, ou para quem tem paciência, né? Não sabe nada de inglês, mas tem paciência de olhar e ler e tentar entender o que está acontecendo. Olhar mais uma vez, olhar duas vezes, eu acho que é uma aula interessante. Ah, Titi, mas tem coisas em português muito melhores? Claro, tem coisas em português muito boas que você pode usar para aprender tanto solo quanto Iron Sworn, mas fica aí uma dica, né? Fica aí essa dica para quem tem essa pequena dificuldade. Certo, gente? Valeu, até mais! Tchau, 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 tchau!